Olá pessoal, sou o Juliano Cortes, engenheiro eletricista da Comando Engenharia e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês um IHM. Essa IHM aqui é o OP320. É uma IHM muito barata que eu comprei no AliExpress e eu quero mostrar para vocês como que ela funciona. Então vamos lá pessoal. Essa aqui é a IHM OP320. Gente, vocês vão encontrar ela no AliExpress. Ela é alimentada em 24V e tem uma conexão aqui serial. É por aqui que a gente comunica com o computador e também com o CLP. E ela tem alguns botões pessoal. Ela tem aqui um ESC, um alarme, umas setas, um SET, um ENTER, uns botões números. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que nós vamos comunicar com esse IHM aqui. Vai ser importante esse vídeo porque para quem comprar essa IHM aqui, ela vem com esse cabo. Ele tem as duas pontas fêmeas. Então a gente vai conectar uma ponta aqui. E a outra ponta eu vou utilizar um conversor RS-232 para USB. Então, o que que acontece? Esse cabo aqui, que ele vem, ele... Bom, pelo menos foi o que aconteceu comigo. Esse cabo não veio com a pinagem correta. Então quando eu peguei esse cabo, liguei na IHM, liguei no meu conversor, não comunicou com o computador, com o programa. E aí, hoje eu vou mostrar para vocês como que eu fiz para resolver, para conseguir fazer o download. Então vamos conectar aqui. Estou aqui, vou pegar o meu cabo, meu conversor serial, vou colocar no meu computador. Eu já instalei o programa. O programa é esse aqui, ó. OP-EDIT-TOOL. É o programa que eu vou usar para programar esse... Essa IHM. Vou alimentá-lo. É 24 volts. Ela ligou. Aqui. Ela está ligada. E essa aqui eu vou conectar na minha porta serial. Pessoal, o que que eu fiz para funcionar o cabo que veio com ele? Eu fiz, eu deixei desse jeito aqui, porque eu deixei aberto para vocês verem no vídeo como que eu fiz a ligação da espinagem. Como que eu descobri, pessoal? Manual. Eu peguei o manual dele. Eu estou na página 16. E aqui é o manual do OP-EDIT-TOOL. Então tem todos os dados aqui do OP-EDIT-TOOL. As comunicações, a fotinho, as funções. E eu vou aqui na página 16, é onde tem a pinagem. Então ele ensina aqui qual que é a pinagem do cabo. E ele já fala, o 2 vai no 3, na porta serial. Então aqui é o OP-SIDE ao lado da OP-320 e tem o Computer-SIDE aqui. Então o 2 vai no 3, o 3 vai no 2, o 7 no 7 e o 5 no 5. Quando eu fui testar esse cabo, estava tudo diferente. Estava o 7 no 8, o 8 no 7, estava tudo diferente. Aí eu fiz isso aqui. Eu abri os cabos, descobri o que cada cor era cada pin e eu liguei. Então eu liguei vermelho com vermelho, verde com verde, preto com preto e azul com branco. O preto ele é o GND e o vermelho é o 2 e o verde é o 3. E como ele ainda tem a inversão dentro do tudo, então deu um pouco de trabalho. Mas essa aqui é a configuração. Então para quem comprar isso aqui e não funcionar, outra coisa muito importante. Alguns conversores serial USB não tem a conexão 7 com 7. Isso aqui fala no manual. E isso aqui é importantíssimo. Qual que é o 7 com 7 aqui no meu? É o azul com branco. Bom, eu vou deixar isso aqui. Aqui eu vou mostrar para vocês o programa de configuração. É esse aqui, o OP320 Edit Tool. É esse daqui. Então pessoal, a primeira coisa que eu faço, eu tenho que criar um novo projeto. Eu vou falar que é um OP320. E futuramente eu vou conectar com o CLP Mitsubishi. E agora, aqui eu já interface para eu criar a tela. Então eu vou criar aqui uma tela chamada Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? E aqui, quando eu clicar aqui, vai ser tela 1. Tela 1. Então, quando eu clico aqui em File, eu tenho o Select Model, que eu já fiz. Então, é o meu equipamento. Select PLC, eu vou deixar no Submission aqui. Que é o que eu vou usar futuramente, com esse CLP aqui. E, por fim, eu tenho que escolher a porta de programação. Ela já está na 3. 3 é a minha porta de comunicação. E agora eu clico no raio. Quando eu clicar no raio, ele vai dar uma piscadinha. Desculpa, pessoal. É o OP320A. Agora sim. Esse aqui é o OP320A e não o OP320A. Então, eu fiz o download. E agora está aqui a minha mensagem. Olá, tudo bem? Eu vou fazer mais uma vez. Vou digitar o download do Engenharia. Uma tela. E vou criar outra tela. Mais tela 2. E vou puxar outra pista aqui. Começa. Vou fazer um merchandising aqui. E o suprar de selic. E o que eu fiz? Faço o download. Uma coisa interessante é o seguinte. Então, ele tem a próxima tela, entendeu, pessoal? A prévia e a próxima. Entendeu? Então, está aqui. Comando Engenharia. Comando Engenharia. Apertei para baixo. Conheça o nosso curso prático de CLP. Vou voltar aqui. Comando Engenharia. Comheço o nosso curso prático de CLP. Bom, pessoal. O que eu tinha para mostrar sobre o OP320A, nesse vídeo, era isso. Eu ensinei a conectar. E agora, nos próximos vídeos, eu pretendo mostrar mais algumas aplicações dessa EHN aqui. Para quem quiser conhecer o nosso curso prático de CLP, visite o nosso site, que é www.commanoeng.com.br. E o link está aqui embaixo na descrição. Abraço e até a próxima.